Olá, seja muito bem-vindo a essa edição. Vamos juntos ficar por dentro das principais notícias do dia. A gente abre essa edição falando sobre o trágico acidente de avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, que deixou 62 mortos. Acontece que o Ministério Público de São Paulo passou a investigar 31 perfis de pessoas suspeitas de aplicar golpes online, usando fotos das vítimas. Parente das vítimas do acidente aéreo em Vinhedo, interior de São Paulo, tem alertado sobre falsas vaquinhas e outros possíveis golpes nas redes sociais. O perfil é criado e colocam os nomes das fotos das vítimas e dão a entender que são administradas pelos familiares dos passageiros ou criam um perfil falso para homenagear as vítimas. Em nota, o perfil falso já foram retirados do ar após contato entre a promotoria e as plataformas da internet. A investigação está sendo conduzida pelo Sábiga Eco, unidade do Ministério Público de São Paulo, responsável pela investigação de crimes e ambientes virtuais. A família da advogada paranaense que estava no avião e atuava em defesa dos direitos de clientes de companhias aéreas tinha pelo menos quatro perfis sob o nome de Laiana Vassata. Uma das contas que levava o nome dela na rede social pedia doações para a família e chegava a propagar o jogo do tigrinho de apostas online. A conta original da advogada foi criada em 2012 e tem mais de 10 mil seguidores. A viúva do piloto Danilo Romano, Talita Machado, de 27 anos, relatou que golpistas criaram perfis falsos para solicitar dinheiro em nome da família. Para ela, os golpes tornam esse momento ainda mais difícil e que estão roubando o luto. Outra vítima, e que pelo menos tinha outros seis perfis, é a carioca Isabela Pozzuoli. O namorado dela, João Ribeiro, aletou sobre o problema. O foco agora, segundo a promotoria, é dar continuidade ao monitoramento dessas ações com identificação de outros suspeitos. E a Voipaz cancelou os voos para Fernando de Noronha, com partida de Natal e Fortaleza, até o final de agosto. Só está mantida a rota que sai de Recife para a ilha. A aeronave que opera em Noronha é do mesmo modelo que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo. Em nota, a Voipaz lamentou os contratempos causados pelo contingenciamento de sua rota e afirmou estar trabalhando para minimizar transtornos aos clientes. Nesta segunda-feira, passageiros que tiveram os voos cancelados pela empresa disseram que não receberam definição da nova data de embarque. Uma fila se formou em frente ao balcão de check-in da empresa no único aeroporto de Fernando de Noronha. A empresa tem orientado os clientes buscar hospedagem e garantido a cobertura de gastos com alimentação por conta própria, sob a promessa de reembolso. Atualmente, a empresa enfrenta uma avalanche de críticas e reclamações de clientes insatisfeitos por problemas em voos, com 4.151 queixas no Reclame Aqui. A companhia aérea em operação há 29 anos tem queixas que variam desde bagagens danificadas e cancelamentos de voos sem reembolso, até problemas graves com a condição das aeronaves. Há casos recentes, como de um voo de Ribeirão Preto para Maceió, que precisou retornar devido a um parabrisa quebrado. A Agência Nacional de Aviação Civil foi questionada sobre o número de multas aplicadas à Voipaz, mas até o momento não respondeu. Desde o acidente, que resultou na morte de 62 pessoas, a ANAC divulgou poucas informações, limitando-se a notas de lamento e afirmando que a aeronave e os tripulantes estavam aptos a operar. E agora a gente muda de assunto, porque aumentou a proporção de pessoas no Brasil que não trabalham nem estudam. De cada cinco jovens com até 24 anos de idade, um está nessa situação. Vamos ver. O dado divulgado neste último fim de semana no relatório da Organização Internacional do Trabalho revelou que, no Brasil, a proporção de jovens que não estudam e nem trabalham chegou a 20% neste ano. A pesquisa Tendências Mundiais do Emprego de Jovens 2024 gerou uma preocupação em relação à formação profissional dessas pessoas que não têm emprego, educação ou treinamento profissional em uma idade considerada importante para o desenvolvimento da vida adulta. Para especialistas, esses jovens que não estão ativos profissionalmente correm um risco maior de se tornarem socialmente excluídos, com renda abaixo da linha de pobreza e sem perspectiva de melhora na situação financeira. Entretanto, a taxa dos conhecidos como nem-nem não trabalham e nem estudam já foi pior no Brasil em 2020. No rastro da crise da Covid-19, 26% da população brasileira com idade entre 15 e 24 anos estavam desocupados. Em um contexto global, a situação melhorou nos últimos quatro anos. Em 2023, no mundo inteiro, menos de 256 milhões de pessoas dessa faixa etária se encontravam inativos, o que representa mais de 20% da população jovem mundial. Para o diretor-geral da instituição responsável pela pesquisa, Gilbert Jungbu, Ninguém pode esperar um futuro estável, enquanto milhões de jovens no mundo continuam desempregados e sem estudar. Em um levantamento, apontou que dos 114 mil planos de saúde cancelados no segundo trimestre deste ano, 25% foram suspensos pelas próprias operadoras. Cancelamentos unilaterais de planos de saúde atrasaram o processo de reestruturação da Qualicorp. Um plano de saúde é tão importante quanto um seguro de carro. Afinal, o serviço é contratado preventivamente para poder acioná-lo quando for preciso. Você não faz um seguro de carro pensando que poderá utilizá-lo amanhã, mas se precisar, saberá das coberturas e o nível de assistência contratado. Funciona da mesma forma com o plano de saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, regulamenta a assistência privada no Brasil e, através dela, várias coberturas estão seguradas aos beneficiários, de acordo com o produto contratado. Mas, no segundo trimestre, o número de usuários da Qualicorp caiu 25% para 689 mil. O índice de desistência dos planos de saúde na companhia, que é a maior empresa de planos de saúde por adesão, atingiu 14%, o que representa uma alta de três pontos percentuais sobre um ano antes. O presidente da Qualicorp, Maurício Lopes, durante teleconferência para analistas e investidores, disse que foram gastos 60% do tempo e energia da empresa, tentando convencer as operadoras a manter o portfólio. Ele afirmou ainda que conseguiram suspender 50% dos cancelamentos e que era para ser um número ainda maior. Além dos cancelamentos, houve a dificuldade de alocar as pessoas para outros produtos, porque o número de entidades que ofertam planos de saúde por adesão diminuiu em 2022 e 2023. A empresa vem trabalhando para criar novos planos de saúde com uma rede credenciada menor e com um custo mais acessível aos usuários. A companhia desenvolveu recentemente, em parceria com operadoras, 78 novos planos de saúde. A expectativa é que o custo de aquisição de clientes mantenham-se em patamar mais baixo. E esta edição fica por aqui, mas a gente se encontra ao longo da programação. Muito obrigada pela sua companhia e até mais! Legenda Adriana Zanotto